Nossa, o Fernando tá segurando aqui, deixa ele ali, acho que tá tranquilo, nossa, quase morri ali, meu Deus do céu, vou morrer aqui. Ah, ainda bem que temos um Medic aqui com a gente, olha, estourei as Sticks lá embaixo, acho que não tem muito porquê se ficar segurando ali agora. Peguei uma turma ali, hein, valeu, valeu, o Medic aí jogou o Uber na hora certa. Ok, então a gente tá na defesa aqui, continuando na última sequência, e de novo eu tô vendendo esse anujo aqui, nove chaves, quem quiser, anujo bonito pra demo, fazer aqui a minha propaganda. E a gente já jogou bastante aí como ninja, o Sniper de Huntsman agora oficialmente é outra classe, não é Sniper de Huntsman, mas é ninja. E agora vamos ver se a gente consegue ajudar a defender isso aqui com o time, vai tacar umas granadas ali dentro pra fazer um estrago neles, olha lá, eles soltaram o Uber lá dentro, que é uma boa coisa pra gente. E o bom de ir como demo man nesse último setor aqui é porque esse último setor é um corredorzão, então spam é um negócio que acaba sendo bem eficaz nele, eu só preciso dar um pouquinho mais de munição, tem um Spy por aqui, eu esbarrei nele, olha lá o pilantra, nossa, eu não consigo acertar ele, meu Deus do céu, nem sei quem foi que matou ele. Tá, vai, o pessoal tirou as minhas Stick Bomb do lugar, olha só, acertei alguém com elas, isso é bom, ok, tá, e eu ainda não comprei minha munição, que é um problema. Ok, matamos o Capitão Juj para variar, certo, agora peguei de volta isso aqui, vamos fazer um spamzinho lá dentro, tomar cuidado com aquele cantinho ali porque os snipers são loucos pra ficar lá, tem um Pyro ali, olha ali o demo man deles tentando fazer as malandragens dele ali, cuidado com o sniper lá, ok, morreu alguém, olha o Spy aqui, olha só, olha só, eu ainda tava com a Kunai, vixe, 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 deixa eu tentar pular pra cá pra ele não conseguir me matar pelo menos, ok, nossa, tá difícil aqui, tá, pelo menos o Uber deles passou, chegaram no ponto, eles tem uma Sentry ali, é uma Mini Sentry, então vamos tacar ali esses Spy aqui, olha, é tão bom acertar a panela nos caras, olha, é mó delícia, nossa senhora, eles vão pegar o ponto, deixa eu voltar aqui já, porque eu não quero que eles consigam, o que esse Médico tá fazendo aí, olhando sozinho assim? Ok, matamos alguém ali, mas eles tem uma Mini Sentry lá, que é um perigo e eu tô com o Jarrate, eu não quero pra lá não. Vou jogar umas Stick Bomb lá no alto só pro Sniper não ficar tranquilo, ok, pronto, morreu. E eu acho que eles vão tentar vir por baixo aqui, então eu vou descer ali, vamos ver se a gente consegue segurar por esse lado aqui, vamos lá. Vou subir aqui, subir aqui também é uma boa, né? Olha lá, matamos alguém. Caiu o Sentry, morreu alguém ali. Alguém me seguiu, tá vendo? Certo, deixa eu ver se eu consigo me curar aqui. Ah, valeu, Heavy. O Médico tá com o Uber quase pronto, é, mas ele não veio comigo não. Tá, vamos terminar de carregar o Stick Bomb. Ah, eles têm um Teleporter ali, olha só. Tá, eu vou morrer aqui, vou morrer se eu ficar aqui. Deixa eu sair e ver se eles conseguem me curar. Obrigado, Heavy. Heavy sempre ajuda, olha lá, soltaram o Uber. Ok, morreu o Magic, morreu o Heavy. Isso é bom, isso é bom. Tá muito bem, tá muito bem, mas ainda tem o Pyro aqui, nossa senhora. Ah, não consegui tirar sempre. Ok, agora caiu. Joia, eu dei uma almeia muito disso, sabe? Você tem que saber os ângulos do mapa, porque se você souber é sucesso. Tá vendo? Tirei o Teleporter, sucesso, hein? Defendendo bem isso aqui. Muito bom, muito bom. Capitão Caverna, pegou minha Austrália aí que o Jillian me deu, inclusive esse loadout todo aí de Demon Man, das armas que eu tô usando, né? O Grenade Launcher e o Stick Bomb Launcher aí foi o presente do Jillian. Tem que agradecer sempre ele, porque ele é top. Só a panela, que foi outra pessoa que me deu, eu não lembro agora, mas foi uma outra pessoa bem da hora também, um cara super legal. Ah, o centro deles tá lá no fundão agora. Vamos tacar lá no fundo do spam também, porque a gente acerta alguém. Nossa senhora, eu saí voando ali, não sei porquê, mas eu saí voando. Então tá. Ah, tem um Soldier também. Ah, o Soldier escondidinho. Vamos ajudar o Pyro a matar ele. Morreu, ok. Vamos lá, eu tenho um Pyro aqui, que é um perigo esse Pyro aqui, porque ele vai dar o Air Blast na gente. E o Magic tá com o Uber de Kritz, tá vendo? Opa, 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 opa. Ok, peguei uma galá. Ok, tá. Não foi o Uber de Kritz mais aproveitado do mundo, mas foi aproveitado, pelo menos um pouquinho. Então, menos mal. Ah, o pessoal me perguntou se eu comprei Austrália. Vou falar aqui o que o Jillian me deu de presente. Então, essas armas Austrália de Scout, Demoman, Soldier são bem caras. Do Magic acho que também é bem caro. Toda arma Austrália é cara, mas dessas classes em especial acho que é mais caro do que as outras, ou do que costuma ser pelo menos. Tomar cuidado aqui, porque tá difícil isso. Ok, pegamos o Soldier ali, jóia. Acertei alguém lá no fundão. Tomar cuidado com o spam dos Demomanes. Ok, matamos, acho que foi o Engineer deles. Ok, vem o Pyro, eu tenho que tomar cuidado para não alimentar o Pyro também. É um perigo se eu jogar com essas classes de projétil quando tem muito Pyro no time inimigo, porque se você não tomar cuidado, o que você vai acabar fazendo é alimentar o Air Blast dele. Então tem que tomar cuidado com isso. Ok, matamos a galera ali, boa. Olha o cara, e morri. Não, mas foi bom, estou ajudando, hein? Será que a gente vai conseguir defender? Eu acho que vamos, no final das contas. Estamos indo bem. E num time que está com a composição bem diversificada, eu acho que a defesa sempre tem a vantagem, sabe? É o que eu acho, pelo menos, quando está bem equilibrado a distribuição de classes, sabe? Vou tacar umas granadas lá só para dar uma assustada no pessoal. Olha o Pyro aqui, olha. E aí, seu Pyro? Olha, não é que ele vai conseguir fugir? Olha! Tem outro Pyro também, não quero mexer com ele agora não. Vou sair para cá para eu me curar, recarregar as minhas granadas. Tem gente ali, vamos tocar umas granadas ali só para a pessoa se sentir desestimulada e ficar questionando as suas escolhas de vida e precisar buscar assistência psicológica, né? Estou uma coisa com o Pyro aqui. Ah, droga, na hora das horas que eu tirei o Uber de Critics não veio. Triste. Acho que vou tentar vir por aqui, vamos ver o que acontece. Olha o Pyro chegando aqui, olha. Vamos deixar ele ficar de boas não. Olá pessoal, cheguei. Olá! O Fernão está segurando aqui, deixa ele ali. Acho que está tranquilo. Nossa senhora, quase morri ali, meu Deus do céu. Vou morrer aqui. Ah, ainda bem que temos um Medic aqui com a gente. Estourei as Sticks lá embaixo. Acho que não tem muito porque ficar segurando ali agora. Peguei uma turma ali, hein? Valeu, valeu! O Medic aí jogou o Uber na hora certa. Aí é bom. Tá vendo? O Demoman é essencial nesse mapa aqui. Não tem como defender nesse mapa sem demo. Porque eles têm bastante vantagem nesse cantinho. E quando você tem um Demoman assim com um Medic de olho esperto, você consegue pegar legal a vantagem deles. E ganhamos boa! Foi um round muito bom. E eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu guardo vocês para a próxima. Até mais, pessoal. E falou! Tchau, tchau!